3, 2, 1, SHOWTIME com Naira 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 3, 2, SHOWTIME com Naira 3, 2, 1, SHOWTIME com Naira 4, 2, 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 SHOWTIME com Naira 4, 3, SHOWTIME com Naira 4, SHOWTIME com Naira 4, 3, SHOWTIME com Naira 4, 3, SHOWTIME com Naira Tchau. Vamos! Olha, eu estou ouvindo vocês fazendo barulho aí, vamos aplaudir! Vamos! Vamos, galera! E aí Vamos aplaudir mesmo! Vamos! Vamos, todos! Quatro garrafas no ar! Sim! Vai, vai, vai! Cinco garrafas no ar agora, vamos! E aí Três segundos, trinta segundos! Agora! Um mais! 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 Um mais!